CAPÍTULO 3º DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA Artigo 235. No contrato de transporte aéreo de carga, será emitido o respectivo conhecimento, com as seguintes indicações. Inciso I. O lugar e data de emissão. Inciso II. Os pontos de partida e destino. Inciso III. O nome e endereço do expedidor. Inciso IV. O nome e endereço do transportador. Inciso V. O nome e endereço do destinatário. Inciso VI. A natureza da carga. Inciso VII. O números, acondicionamento, marcas e numeração dos volumes. Inciso VIII. O peso, quantidade e volume ou dimensão. Inciso IX. O preço da mercadoria, quando a carga for expedida contra pagamento no ato de entrega, e, eventualmente, a importância das despesas. Inciso X. O valor declarado, se houver. Inciso XI. O número das vias do conhecimento. Inciso XII. Os documentos entregues ao transportador para acompanhar o conhecimento. Inciso XIII. O prazo de transporte, dentro do qual deverá o transportador entregar a carga no lugar do destino, e o destinatário ou expedidor retirá-la. Artigo 236. O conhecimento aéreo será feito em três vias originais e entregue pelo expedidor com a carga. § 1º. A primeira via, com a indicação do transportador, será assinada pelo expedidor. § 2º. A segunda via, com a indicação do destinatário, será assinada pelo expedidor e pelo transportador e acompanhará a carga. § 3º. A terceira via será assinada pelo transportador e por ele entregue ao expedidor, após aceita a carga. Artigo 237. Se o transportador, a pedido do expedidor, fizer o conhecimento, considerar-se-á, como tendo feito por conta em nome deste, salvo prova em contrário. Artigo 238. Quando houver mais de um volume, o transportador poderá exigir do expedidor conhecimentos aéreos distintos. Artigo 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo e pelo dano que, em consequência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vierá a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa. Artigo 240. O conhecimento faz presumir, até prova em contrário, a conclusão do contrato, o recebimento da carga e as condições do transporte. Artigo 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo, relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes, presumem-se verdadeiras até prova em contrário, as referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador, se este verificar sua exatidão, o que deverá constar do conhecimento. Artigo 242. O transportador recusará a carga desacompanhada dos documentos exigidos ou cujo transporte e comercialização não sejam permitidos. Artigo 243. Ao chegar a carga ao lugar do destino, deverá o transportador avisar ao destinatário para que a retire no prazo de 15 dias a contar do aviso, salvo se estabelecido outro prazo no conhecimento. § 1º. Se o destinatário não for encontrado ou não retirar a carga no prazo constante do aviso, o transportador avisará ao expedidor para retirá-la no prazo de 15 dias, a partir do aviso, sob pena de ser considerada abandonada. § 2º. Transcorrido o prazo estipulado no último aviso, sem que a carga tenha sido retirada, o transportador a entregará ao depósito público por conta e risco do expedidor, ou, a seu critério, ao leiloeiro, para proceder à venda em leilão público e depositar o produto líquido no Banco do Brasil S, à disposição do proprietário, deduzidas as despesas de frete, seguro e encargos da venda. § 3º. No caso de a carga estar sujeita a controle aduaneiro, o alijamento a que se refere o § 1º deste artigo será comunicado imediatamente à autoridade fazendária que jurisdicione o aeroporto do destino da carga. Artigo 244. Presume-se entregue em bom estado e de conformidade com o documento de transporte a carga que o destinatário haja recebido sem protesto. § 1º. O protesto far-se-á, mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita, encaminhada ao transportador. § 2º. O protesto por avarias será feito dentro do prazo de sete dias a contar do recebimento. § 3º. O protesto por atrasos será feito dentro do prazo de quinze dias a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário. § 4º. Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida se fundada em dolo do transportador. § 5º. Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato o protesto será encaminhado aos responsáveis. Artigos 259 e 266. § 6º. O dano ou avaria e o extravio de carga importado em trânsito a doaneiros serão apurados de acordo com a legislação específica. Artigo 8º. Artigo 245. A execução do contrato de transporte aéreo de carga inicia-se com o recebimento e persiste durante o período em que se encontra sob a responsabilidade do transportador, seja em aeródromo, a bordo da aeronave ou em qualquer lugar, no caso de aterrissagem forçada, até a entrega final. Parágrafo único. O período de execução do transporte aéreo não compreende o transporte terrestre, marítimo ou fluvial, refetuado fora de aeródromo, a menos que hajam sido feitos para proceder ao carregamento, entrega, transbordo ou baldeação de carga. Artigo 263. Artigo 263. CANTAPAPAPAPAPAPAPAPAPA Legenda Adriana Zanotto